Meus amigos, eu toquei hoje com um parceiro que eu conheci no Mato Grosso, aqui em Cáceres Meu amigo Júnior da Viola, monstro! Além de tocar viola demais, canta pra caramba, cara! E eu tive esse respeito, esse carinho de trazer esse cara pra participar daqui desse vídeo com a gente Eu, o Arthur e o Adãozinho, juntamente com o Júnior da Viola Vila Guilhermina pra todo mundo que gosta, né meu amigo? Vamos lá! Como olvidar de ouvir de Guilhermina Se entre tus cales, soné por vez primera En tus heredas, aromas de aire E perfumado, mi boca rubentura Entre os foliajes, de luz a uma bravinha Por que ilusões que encantan mi caminho Por ruedas, dichas de amores e carinho Como olvidar de ouvir de Guilhermina Como olvidar de ouvir de Guilhermina Se entre tus cales, soné por vez primera Y en tus heredas, en tus heredas, aroma de aire Que perfumado, mi boca rubentura Woo! Woo! Como olvidar de ouvir de Guilherme Como olvidar de ouvir de Guilherme Eres ur Bunny Mira o aj CAR Bailando juntos Con essa China amada Sente em meu peito La triunha esperança Esos amigos Recuerdo de la infância Esa maestra Que bem me consiga Como olvidar Que ouvir e lirar Se este em meu céu Está na sua vida E as estrelas Que cura o figurante Es o ente eterno Que cubre em meu pandão Eu sou um dos filhos Que na distância Sempre me lembro E agora escuto Em meus ouvidos Vozes de cantos Tan queridos Despertar as ballenas De brindar Del parito Ele arrodou Nuestros amores Foi o destino De meu amor 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 De meu amor